Uma mega-operação da Polícia Militar no Complexo da Reta, em Itaboraí, terminou com quatro presos, mais de 10 mil pinos de coca apreendidos, milhares de pedras de crack, munições e outros entorpecentes, além da retirada de barricadas. Também foram apreendidos uma pistola, cerca de 20 litros de loló, e um carro roubado recuperado. Segundo a Polícia Militar, a operação que contou com o apoio do veículo blindado do Batalhão de Niterói, também do Batalhão de São Gonçalo, além das equipes de buscas do Serviço de Inteligência da P2, começou por volta das seis da manhã, e só terminou no início da tarde da última quinta-feira. De acordo com o setor de inteligência do Batalhão de Itaboraí, um dos principais alvos desta operação, era a prisão do traficante conhecido como o BR, que comanda as ações sob influência do traficante Dodô, que apesar de preso, coordena da cadeia a movimentação dos comparsas na região. De acordo com a P2, o complexo da reta funciona, como uma espécie de centro de distribuição de entorpecentes para Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu. Além disso, os entorpecentes são comercializados em bailes funks promovido pelos criminosos. Ainda segundo o levantamento da P2, o traficante BR também coordena roubos de veículos e cargas na região. Os veículos roubados são utilizados pelos criminosos para circular na comunidade. Posteriormente, acabam por praticar novos crimes, como foi o roubo de uma agência bancária em agosto deste ano no município de Cachoeiras de Macacu. Assim como acontece em São Gonçalo, os traficantes de Itaboraí também instalam barricadas para dificultar o acesso da polícia na região. Na ação da última quinta-feira, diversas ruas foram desobstruídas pela polícia que contou com o auxílio de retroescavadeira. Segundo a PM, uma dessas barreiras foi instalada na entrada de um condomínio. Os presos e o material apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Itaboraí.